Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, 17 de novembro, 17 do 11. Nossa aula de hoje é de artes, legal? Vamos lá, pega o materialzinho de vocês, abram na página 74, tá bom? Diana, antes de começar nossa aulinha, quer saber como foi a expectativa para voltar à escola? Nossas aulas presenciais começaram hoje, e aí? Foi legal? Muito bem, quem ainda não foi, tenta se esforçar para ir, tá bom? Que nós estamos lá esperando por vocês, tá bom, meus amores? Agora vamos dar início à nossa aulinha de hoje. No livrinho de vocês de artes, na página 74, Diana vai falar hoje um pouco sobre a arte indígena, tá? Vou fazer essa leitura aqui junto com vocês, tá bom? Os povos indígenas originários foram primeiros habitantes de nosso país. Então, olha só, os povos indígenas originários, eles foram os primeiros habitantes de nosso país. país. Mesmo com a localização europeia, que modificou muito dos costumes dos povos originários, várias das tradições indígenas permaneceram até os dias de hoje e fazem parte da cultura do Brasil. Brasil. Então, esses povos, eles fazem parte da cultura do nosso país. Então, olha só, possuímos vários elementos artísticos indígenas. Ele, olha só, sabe quais são os elementos artísticos dos indígenas? Olha só, no livrinho de vocês, tá dizendo aí, tem vários tipos de cultura, né? Os índios têm várias culturas, que é a dança. O que é que eles fazem mais? É brinquedos, pinturas, então eles fazem muitas coisas, ok? Então, aqui, olha, no livrinho de vocês, se vocês observarem, vocês vão ver lá que os índios, eles possuíam vários elementos artísticos indígenas, como a dança, brinquedos e pinturas. Além desses elementos, vários alimentos de nosso cotidiano também são tribuições indígenas. Sabe quais são os alimentos que fazem parte também da cultura indígena? Vamos ver qual é. Mandioca. A mandioca, ela é, ó, o peixe, a mandioca. Os índios também gostam disso aí. Eles comem bastante, porque é da cultura deles lá. É a mandioca, é o peixe. Então, olha só. E também herdamos o costume de nos alimentar com peixes e frutas e o hábito de descansar em redes. Então, nós também temos os mesmos hábitos dos índios, não é? Nós temos o hábito de comer mandioca, que é a macaxeira, o peixe, que é uma delícia, não é? Quando o peixe está assadinho, frito ou com molho, de todo o tempo o peixe é muito gostoso. Então, isso aí é um dos costumes que os índios também têm. Eles adoram peixes, eles pescam muito, não é? Eles gostam de plantar mandioca, depois colher, comer. E também, sabe o quê? Adivinha? Eles adoram dormir na rede. E quem é aqui que nunca deitou em uma rede, hein? Todo mundo aqui, eu tenho certeza que já deitou em uma rede. É muito bom, não é? Então, isso daí também é um dos costumes indígenas, a rede. Então, vamos lá. Além desses alimentos, além desses elementos, vários alimentos, deixa eu botar o óculos que fica um pouco maçado aqui, é melhor com o óculos. Além desses elementos, vários alimentos do nosso cotidiano também são contribuições indígenas. Presta atenção. Além desses elementos, vários alimentos do nosso cotidiano também são contribuições indígenas, como a mandioca. E também herdamos o costume de nos alimentar com peixes e frutas e o hábito de descansar em reis. Está vendo? Então, aqui tem algumas imagens, onde vocês vão ver alguns costumes deles, certo? Olha aqui, olha. Ele dança, ele pesca, né? Ele faz um monte de coisas. Então, vamos lá. As danças indígenas. Quem sabe quais são as danças indígenas? Vocês lembram que lá na escolinha da gente já teve uma apresentação cultural, onde teve uma apresentação dos índios, não foi? Quem lembra que a educação infantil apresentou sobre os índios? Então, os índios, eles gostam muito de se pintar e gostam muito de dançar também. Os povos indígenas, eles possuem uma relação muito especial com a dança. Ela funciona para celebrar feitos da vida cotidiana, como uma boa colheita e uma boa pescaria, como um rio de passagem para a vida adulta e até para relembrar, como um rito de passagem para a vida adulta e até para relembrar as pessoas que já faleceram. Então, eles fazem um ritual. Está vendo? Dentre as danças indígenas, que fazem parte do nosso cotidiano, temos o torê. É uma dança praticada pelos homens e mulheres indígenas, dispostos em círculos e marcado o ritmo com pisadas no chão. Então, eles adoram se pintar e fazer vários rituais. Também, as danças, não é? Eles botam a mão na boca, ficam lá e pisam no chão e dançam. E ali é muito legal, não é? Então, isso aí é uma arte indígena. Como também tem o coca, né? Que eles fazem, certo? E aí, ó. Hoje, nós iremos fazer uma arte, tá bom? Aí, aqui, ó. Tem uma dança que no CDzinho da gente também tem. Aí, vamos dançar. Toré no pé do cruzeiro, Jurema. Diana vai ler, certo? Para vocês. Lá no pé do cruzeiro, Jurema, eu danço com o meu maracá na mão. Pedindo a Jesus Cristo com o Cristo no meu coração. Aí, rá, ea, rá, e eles ficam lá cantando, dançando esse tipo de ritual, ok? E agora, vamos para a nossa atividade de hoje. No livrinho de vocês, tem lá dizendo assim. Pintos indígenas dançando o toré na aldeia. Então, aqui, ó. É os índios dançando o toré na aldeia. E agora, ó. O maracá, o chocalho indígena, é o principal estrutura. Pronto, voltei, gente. E olha só. Presta atenção. Quem tiver uma lata de evilha, de milho, de leite condensado, o que tiver aí. Vocês vão pegar essa latinha. Vão colocar um pouquinho de arroz dentro. Ó. Para nós fazermos um maracá. Ó. Coloca um pouquinho de arroz. Ou de feijão, ou de milho. Do que vocês tiverem aí em casa, tá bom? Coloca lá um pouquinho de arroz. Do que vocês tiverem em casa, tá? Aqui, ó. Nós iremos cobrir a nossa latinha. Vocês podem dobrar a folha assim. Ver a largura da latinha, né? Aí, dobra a folhinha. Dobra a folhinha. Tá vendo? Rapidinho, né? E aqui, ó. Já tinha na vida essa cola aqui. Vocês vão passar cola, certo? Passam a colinha. Vamos passar uma colinha, certo? E aqui iremos enrolar essa latinha, ó. Para ela ficar bem bonitinha assim. Ok? Aí, ó. Depois que tiver coberta, né? Bem cobertinha. Vocês podem ajeitar aqui por baixo. Tirar o excesso do papel, ó. Ajeitando. Tá vendo aqui? Vocês vão tirando o excesso. Vai ficar igualzinho, tá bom? Aí, aqui em cima, né? Que ficou assim, esse tampãozinho aqui e aqui. Nós vamos fazer, ó. Dois círculos. Pode ser com cores diferentes. Esses papéis podem ser coloridos, tá? Vocês vão pegar. Só é vocês pegarem um lápis ou uma caneta, o que for. Aqui, ó. Faz assim. Faz dois círculos, tá, meus amores? Façam aí dois círculos. E aqui, ó. Recorta os círculos. Recorta, bem bonito. Isso daqui é tudo cultura indígena. Eles faziam chucalhos, eles faziam peteca. Na aulinha de arte, nós iremos confeccionar uma peteca, tá bom? Na sexta-feira. Olha só. Aqui vocês colocam um tampãozinho, ó. Pra ficar mais bonitinho esse maracazinho. Tá vendo? Ele ficará assim, tá? Do outro lado, vocês também irão colocar outro tampãozinho. Que foram dois círculos que vocês riscaram. E agora vocês irão recortar, tá? Então, lá, ó, vocês vão pegar e vai recortar. Aí passa a colinha de novo, ok? Passa a colinha. E cola também do outro lado. Aqui, ó. Ok? Aqui vocês vão dar o excesso de chucalho, tá bom? Então, aqui, ó. Como o Tiana lavou a latinha, enxugou, talvez os arroz ainda ficaram coladinhos por aqui por dentro. Ele não tá fazendo muito barulho. Tá bom? Então, o Tiana botou pouco arroz. Mas a intenção é essa, tá? Que faça barulho, muito barulho. Aqui na ponta, vocês podem, ó, colocar uma fitinha. Quem não tiver fita, coloca o que tiver, tá? Podem fazer tirinhas com papel pra ficar bem colorido. Aí, aqui, ó. Vocês vão colocar essa fitinha pra dar mais vida. E vocês vão dar mais vida ao trabalho de vocês. Pra ficar mais bonitinha, tá? Aí, aqui, ó. Vocês vão fazer o acabamentozinho com a fita. Tá vendo? O efeito é que faça barulho. A da Tiana não ficou fazendo muito barulho, porque eu creio, ou eu coloquei pouco arroz, ou então elas colaram aqui dentro da latinha, com o que tá com água, ó. Ou então foi pouquíssimo arroz, tá bom? Mas o efeito é que ela faça aquele... Ok, meus amores? Deve ter colado. Colado mesmo, ó. Então, aqui, ó. Vocês vão colocar a outra fitinha na outra pontinha. Passa a colinha na fita, tá bom? Aqui, ó. Vocês vão lá e vão colar também para fazer esse efeito aqui, para ficar com o acabamento mais organizado. Tá, meus amores? Aqui, ó. Só é recortar. Certo? E o chucadinho ficará assim, bem bonitinho e arrumadinho, tá? E vai fazer um barulho, dependendo do que vocês colocarem. Bota em feijão, que eu acho que o barulho é melhor. Senão, você tem que colocar muito arroz para fazer um barulho maior, tá bom? Essa daí é a nossa arte de hoje. Nós formamos um chucadinho, né? Dos povos indígenas. Eles fazem muitos brinquedos, certo? E esses daí são deles, o chucadinho. O chucadinho serve para dançar. Tá vendo? Olha aqui, ó. Serve para dançar. Tiana está entabulada com esse arroz que não quer mexer aqui dentro, tá bom? Tiana botou pouquíssimo. Por isso que não quer funcionar. Então, mas o trabalho é esse, tá bom, meus amores? Vocês coloquem dentro o arroz, feijão, o que tiver, e deixem essa latinha bem legal assim para fazer barulho. Para poder dançar igual os índios, ok? Então, aqui, Tiana vai ler para vocês o que é que vocês vão fazer, tá? Vamos lá. Vocês vão pegar... Olha só. Na página de vocês, 77, tem explicando tudo direitinho por etapa, tá? Para vocês verem. Não esqueçam de pintar essa página aqui e aqui vocês irão fazer de acordo com o que está aqui, tá? Deixa a Tiana colocar aqui para vocês verem como ficou a de Tiana, tá bom? Olha só. Você vai precisar de uma lata de creme de leite ou de milho verde, grãos de arroz, milhos ou sementes ou pedrinhas, uma que vocês acharem que faz bem barulho, vocês colocam dentro, tá? Fita de cetim, quem não tiver de cetim pode ser dessa daqui, pode ser do que quiser, tá bom? Não tem problema nenhum. Cola super bonde, uma cola bastão vazia. Primeiro passo. Como vocês irão fazer? Vocês vão pegar a lata, lavar bem lavadinha, vão cercar ela bem, que eu acho que a Tiana secou, mas não secou tão bem, por isso que eu acho que colou tudo por aqui por dentro, né? Coloca os grãos de arroz ou de milho, sementes ou pedrinhas dentro da lata. Segundo passo. Vocês vão passar a cola na tampa e colar a lata, certo? Vocês vão colar aqui, porque a Tiana fez um tampãozinho. Em um papel colorido, risque dois círculos, como a Tiana fez. Depois, recorte-os. Use uma lata com molde, por fim, cole-os nos dois lados da lata. A Tiana fez como? A Tiana pegou aquilo, foi, colocou, riscou e depois recortou os círculos, ok? E agora, ó, vocês irão pegar, deixa eu ter a nota de entrar, isso aqui. Vocês irão pegar, cortar uma tira de papel colorido, de nove centímetros de altura e cinco centímetros de comprimento, passa a cola, que é feito esse daqui, que a Tiana enrolou, né? Esse azul. E o que é que vocês vão fazer? Vocês vão envolver completamente com o papel e finalizar com a colagem. Vocês enrolam a latinha, não é? Vocês vão enrolar ela todinha, até ela ficar bem arrumadinha. Aí, o quinto, cole uma fita de cetim na tampa da cola bastão vazia. Aí, ó, se quiser, enrola o cabo todo com a fita para decorar, porque isso aí serve para o cabo, tá bom? Se vocês quiserem fazer o cabo, Tiana tem esse lápis aqui, por exemplo, aí a Tiana pode pegar aqui, enrolar ele todinho com a fita, cola aqui com a bastão para vocês pegarem e ficarem chacoalhando, tá bom, meus amores? Vocês vão chacoalhar a latinha de vocês. Aí, com a cola super bonde, fixe a tampa da cola bastão e os dois lados da lata. E aqui, ó, vocês irão colar, certo? Pedem a ajuda da mamãe aí, ou papai, quem que vem em casa, para poder vocês colarem isso aqui, tá bom? E assim formar um chucalho, ok? Essa aqui é um maracá, tá bom? Um chucalhazinho chamado maracá. Maracá que é feito aqueles que as crianças beberem, às vezes, tá chorando, a mamãe vai tchic, 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 e eles param de chorar. Isso que se chama maracá. Na próxima aula, nós iremos ver se fazermos, ó, iremos fazer esse daqui, ó. Vamos juntar material para fazermos essa peteca aqui, bem legal, tá bom? Aí agora vamos dar continuidade à nossa leitura do livro. Página 79 agora. Grafismos e pinturas indígenas. A arte dos povos indígenas possui duas manifestações. Elas têm duas manifestações artísticas muito importantes. O grafismo e a pintura corporal. O grafismo é uma série de linhas de diferentes tamanhos com diferente significado. Os povos indígenas o utilizam para decorar seus antecílios e também em sua pintura corporal. Ó, no rosto dessa índia aqui, vocês estão vendo que lá elas têm umas tirazinhas assim, não é? No rosto aqui, outra tira aqui, outra aqui, outra aqui. Tá vendo? Isso daí é chamado de grafismo. Grafismo. Essas pinturas aqui, tá bom? Tanto elas colocam aqui como também nos antecílios delas, ó. Tá vendo aqui? Elas trabalham das duas formas. As principais cores usadas pelos indígenas são o urucum, que possui o tom vermelho, o azul marinho, quase preto, conseguindo um genipapo e o preto do pó do carvão. Olha só que legal. O urucum, ó, daquela fruta aqui, ó, vermelho, né? Aí aqui o genipapo, que é amarronzado, e o carvão, que é preto, ó. Então, eles utilizam esses daí pra fazer a pintura. Que legal, não é? E agora, olha só. Aqui tem um trabalho pra vocês fazerem em casa, tá? Esse daqui, vocês, além de fazer esse, no final aqui, vocês irão fazer esse trabalho aqui. Vamos fazer o nosso grafismo. Vamos fazer o nosso grafismo? Observe o vaso abaixo e decore com a técnica indígena. Não esqueçam de utilizar as cores mais usadas por eles na pintura. Então, aqui, vocês irão fazer a arte de vocês usando o grafismo. Sem esquecer as cores que os ilhos usavam, tá bom? Que era o vermelho, né? Que era o urucum. O marrom, que era o genipapo. E o preto, que era do carvão. Ok, meus amores? Nossa aula de arte vai ficando hoje por aqui. Um beijo e até a próxima aula. Tchau! Como eu estava dizendo, o chucalho, ele é, ó, um dos, o maracá, né? Ele é um dos materiais indígenas, o principal material indígena para o instrumento musical. Mas, antes de nós confeccionarmos esse materialzinho aqui, esse brinquedinho, que é o maracá, nós iremos fazer uma atividade. Pego o livrinho de vocês para a Tiana deixar aqui algumas perguntinhas para vocês responderem, tá bom? Atividade de classe. pegar ele do caderninho para vocês fazerem. De acordo com o que está aqui no livro, vou fazer algumas perguntas. Vamos lá, primeiro, a gente vai fazer algumas perguntinhas e deixar para vocês fazerem, tá bom? antes de nós confeccionarmos o nosso material, que é o chocalho. Quem foi os primeiros habitantes do nosso país? os primeiros habitantes do nosso país. Habitantes do nosso país. do nosso país. Aí, aqui, segundo. Quais são os vários elementos artísticos dos índios? Quais são os vários elementos artísticos dos índios? Os índios. Quem foi os primeiros habitantes do nosso país? Quais são os vários elementos artísticos dos índios? Terceiro, Sente alguns alimentos alguns alimentos do nosso cotidiano. Do nosso cotidiano. que são contribuições indígenas. Sente alguns alimentos do nosso cotidiano que são contribuições mais indígenas. 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 Escreva aí. Sente alguns alimentos do nosso cotidiano que são contribuições indígenas. Quais são? Agora, vamos para o quarto pesito. Depois que terminar o terceiro, vocês vêm para cá, tá? Que é o quarto. de cima. Ó, deixa eu pegar aqui. De cima, de cima, de cima, de cima. A gente vai pegar aqui. Principal, instrumento. Deixa eu juntar mais, tá? Principal, instrumento. Eita, que estrela iludiana, foi demais agora. Principal, instrumento. 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 Musical. Musical. Utilizado. No torre. Que é a dança indígena, né? Deixa eu botar ela aqui bem. No torre. No torre. Ok? Qual o principal instrumento musical utilizado no torre? Façam essas questões aí, tá bom? Para responder agora comigo. Vamos obter agora as respostas. Vamos lá. Vamos agora para a resposta do... Primeiro. Deixa a gente colocar aqui. Colocar assim. Então, vocês estão vendo aí que a Ana vai deixar para vocês, tá? A Ana ia corrigir agora, mas eu vou deixar para vocês fazerem em casa, melhor. Tá, meus amores? Responda em casa bem direitinho, bem bonitinho. Responda aí na casinha de vocês. E na próxima aula a Ana vai corrigir, tá bom? Nós agora iremos fazer nosso chucalho. Nosso chucalho, que legal. Vamos fazer o nosso chucalho, tá? Rapidinho. Deixa eu só ir aqui rapidinho, já volto. Vamos fazer o nosso chucalho. 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 E aí E aí